Música Minha história, eu casei, fui para São Paulo, trabalhava no Ministério da Saúde, e nesse meio tempo, meu pai faleceu, e eu acabei tendo que assumir a fazenda. Eu não sabia muita coisa, e eu tive que aprender tudo. Olha, 17 anos atrás, eram pouquíssimas mulheres, pouquíssimas, pouquíssimas. E agora eu percebo que isso está evoluindo, né? Tem muitas mulheres nas pontas, só que precisaria ter mais mulheres. Então o banco tem muito homem, nas casas da agricultura tem muito homem. Quando a gente vai conversar, eles ficam sempre meio desconfiados. Eles não dão muito ouvido para aquilo que a gente fala, porque eles acham que a gente está querendo demais. E nós temos que fazer tudo, né? Nós temos que tomar conta de casa, nós temos que tomar conta da fazenda, temos que tomar conta dos filhos, né? E quando a gente vai tomar conta do dinheiro, é um homem que vai tomar conta. É muito complicado, mas aí você tem que mostrar que você conhece para superar e para eles te respeitarem. Aprender a ser melhor, né? Porque ser comum é muito fácil. Para você sobreviver, você tem que aprender a ser melhor. Então, para mim, como mulher, hoje, com 65 anos, nada para mim me mete medo. Medo de fazer, ou de enfrentar, ou de fazer o desconhecido. A Renata é um exemplo de filha. Muito generosa, até um coração muito grande. Muito trabalhadeira, foi muito sacrificada para estudar, porque naquele tempo a vida era difícil para a gente. E a Renata tem muito do Arnaldo, assim, de garra no serviço. E de escola, eu que botava para frente. E a maior herança que você deixa para um filho é formar um bom caráter e um bom diploma. Historicamente, a vida inteira, a mulher é criada para ser cuidadora. A vida inteira. Minha mãe foi quem proveio para a gente, quem veio da parte financeira e quem cuidou. Eu vejo pela minha avó, que cuidou da minha mãe, dos meus tios, da minha mãe, que cuida não só da gente, de mim e dos meus irmãos, mas dos meus primos. Quem vem, ela acolhe como se fosse filho dela. Então, é o cuidado. É o cuidado com a terra. É se preocupar se o trabalhador que está aqui, ele está comendo, se ele tem um salário justo, se os filhos dele estão estudando. É se preocupar com a gente. Como a gente vai se portar como adulto na nossa construção, né? Através do exemplo deles da profissão na área da saúde, e eu e meus irmãos seguindo a carreira na área da saúde também. É isso hoje que eu levo da minha construção como ser humano, da educação dos meus pais e da minha mãe. E eu acho que tanto o exemplo da minha mãe e do meu pai ajuda a gente a entender a importância da gente como ser humano na construção de um mundo melhor. Quando transicionou da pecuária para a cafeicultura, teve que começar tudo do zero, aprender tudo do zero, começar tudo do zero, ganhar o respeito de um setor diferente do agronegócio, tudo do zero de novo. Então, sempre foi muito difícil. E hoje, a gente vê que tem muito mais mulheres em todos os setores da sociedade, em todos os setores de trabalho, de serviços oferecidos. E cada vez mais a gente quer ver, que dentro do Banco do Brasil, dentro da Brasil Prev, hoje é uma mulher que está na presidência da Brasil Prev. Então, isso mostra para a gente que a gente pode ocupar qualquer lugar. A gente pode ocupar o cargo que antes era de um homem, a gente pode exercer a mesma função de um homem, seja sendo tratorista numa fazenda, sendo uma alta executiva dentro de um banco. A mulher, ela consegue ver um bichinho, ela consegue ver uma doença, ela consegue ter um olhar diferente do que o homem. O homem, ele é muito mecânico, ele passa e ele não olha. E a gente vai vendo esses detalhes. Então, eu acho que esse é o olhar da mulher na cafeicultura. A minha história com o Banco do Brasil começa 40 anos atrás. Quando eu entrei, eu sou enfermeira, eu entrei no Ministério da Saúde, e a conta teria que ser aberta no Banco do Brasil. Depois eu comecei a ver a Brasil Prev. E os meus três filhos têm a Brasil Prev. Há 32 anos um, há 30 o outro, e há 19 o outro. O meu filho formou, eu tirei o dinheiro e comprei um carro para ele. A outra, quando formou, eu tirei o dinheiro e comprei outro carro para ela. Que se eu tivesse que tirar o dinheiro de uma vez, eu não teria. Mas como foi pouquinho, pouquinho, todo mês, aquilo me deu um prazer muito grande. Porque com pouco, você no final de vida da aposentadoria, ou quando um filho forma alguma coisa, você pode resgatar. Porque eu optei por tirar na aposentadoria, por mês. É uma grande vantagem para mim. Porque é um complemento da aposentadoria que eu tenho. A terra é viciante, né? Você vê as coisas florirem, você vê as coisas crescerem. Eu vejo um grão de café, eu vejo que aquilo dali tem tanto amor, sabe? Que vai produzir, vai dar bebida boa. Hoje, a fazenda é a minha energia. Eu estou passando por um problema de saúde com o meu marido. E isso daqui, para mim, me revigora muito. Muito, muito. Quantas vezes eu vou cair, vou, fico desanimada. Aí, eu dou uma escapulida. Eu venho para cá. Isso aqui, para mim, é uma injeção de ânimo, sabe? Se eu enfrentar, eu vou enfrentar essa doença junto com ele. Nós vamos superar essa doença. Então, a Santo Antônio, hoje, para mim, é o meu remédio. É minha terapia. É isso. Música Legenda Adriana Zanotto